Oi turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A professora passando para explicar a lição de caso de vocês, que vai na apostila de educação financeira, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre as hortas urbanas. Então, tem um textinho aqui te explicando o que é uma horta urbana. Você vai fazer a leitura, ok? Aqui, pessoal, tem duas perguntinhas para você. Você sabe o que é necessário para organizar uma horta? Em sua escola, existe uma horta? Caso ainda não exista, que tal sua turma ajudar a organizar uma horta? Aqui, meus amores, olha só. Nós vamos ter o nome de algumas hortaliças e aqui embaixo os desenhos. Você precisa recortar e colar embaixo do nome certo. Então, onde estiver alface, você vai colar o desenho de alface. Onde estiver cenoura, você vai colocar lá o desenho de cenoura e assim por diante. Combinado? E aqui, tem mais um pequeno textinho e duas perguntas para você responder. Você sabe o que são agrotóxicos? Que tipos de problema você acha que eles podem causar à saúde do ser humano? É isso. Beijos. Até a próxima. Tchau.